Esse cara sou eu Ai, essa música não sai da minha cabeça Esse cara sou eu Esse cara sou eu Oi Emília, tudo bem? Oi Robicó Você tá tão alegre cantando É isso mesmo É mesmo? Eu tô louca por aquele CD Esse cara sou eu Ah Tive uma ideia, vou fazer uma surpresa pra Emília Olá Sassi, você tem CD pra vender? Eu tô procurando o unca do Roberto Carlos Ah, obrigado A Emília vai adorar Emília, pra você Pra mim? Ai, obrigada Robicó Obrigada, obrigada Eu vou testar agora mesmo Por nada, amiga Esse filho sou eu Ué, que cantor é esse? Não, Roberto Carlos Eu me conheci cantor Voltei Emília, gostou do CD? Aquele CD? Eu pedi o CD do Roberto Carlos E você veio me trazer um cantor que eu nem sei Com quem que você comprou aquele CD? Mas foi o Sassi que me vendeu Ai, ai Não dava a confiar naquele Sassi? Eu não sabia Sinto muito Emília Aprender a lição, crianças Não se pode comprar CD pirata Prejudica o artista A gravadora A gravadora E quem compra Não esqueça essa lição Até a próxima Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Altyazı M.K. Marmelada de marmelo